O município de Monte Santo, na região central do estado, conhecido pelos garimpeiros pela fama da Cidade das Esmeraldas, pode ter uma riqueza mineral aproveitada para aumentar a produtividade agrícola do estado. Segundo a Agência de Mineração do Estado do Tocantins, a cidade apresenta potencial em rochas que podem ser utilizadas como fertilizantes naturais. O projeto, desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília, busca impulsionar as cadeias produtivas e estimular a criação de uma rede para usar de forma conjunta e inteligente os recursos da produção de esmeralda e a remineralização dos minerais que melhoram a fertilidade do solo. A região conta com cinco cooperativas de garimpos legalizados. Além do potencial mineral em esmeraldas, a pesquisa constatou em campo a presença de materiais que podem ser utilizados como pó de rocha para fertilizar o solo e baratear os custos da produção agrícola. Nas expedições foram observados a ocorrência de outros minerais, como o rutilo, o zircão, a sodálita, o quartzo e outros minerais importantes para a economia do estado. Os trabalhos de campo começaram após o acordo firmado pelo governador do estado em dezembro de 2023. Foram coletadas amostras de rochas minerais que serão utilizadas nos dados geológicos, geofísicos, altimétricos e imagens de satélites. Os remineralizadores de solo são substâncias naturais que contêm uma variedade de nutrientes associadas a quantidades significativas. Entre as substâncias está o pó de rocha, um substrato da atividade de mineração. O pó de rocha é utilizado na produção de fertilizantes, na correção da acidez do solo e em outras aplicações. Por meio dele é possível substituir as fontes tradicionais de fertilizantes, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da agricultura. A técnica de rochagem, como também é conhecida, tem se popularizado entre os agricultores, indicando uma mudança nos paradigmas em relação à forma como os recursos ambientais podem ser aproveitados de maneira econômica e sustentável. Olha aí, moça, uma ótima notícia para todos os moradores da região, os agricultores da região, que vão poder se dispor dessa nova modalidade de uma forma sustentável e saudável para cultivar o solo. Com essas informações eu volto com você nos estúdios do TVN Notícias.